Você sabe o que é que falta para muitas pessoas aqui mudarem de vida e que estão em casa também? No livro de Josué 3, versículos 5 e 6, você vai ver Deus falando, ó, Josué, Josué falando para o povo, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mas se santifique primeiro, se santifique, se separe das coisas erradas primeiro, pessoal, entenda isso por favor, Deus, Ele não é carente, Deus é autossuficiente, quando você busca Deus, não é Deus que se preenche, não é você, Deus não tem nenhuma carência não, é porque Ele sabe que o ser humano foi criado para buscá-lo, Ele criou para isso, você pode buscar sua felicidade em homens e mulheres, em dinheiro, em coisas, com o tempo, tudo que você conquistou perde a graça, tudo perde a graça, Deus não quer só que você adore, a Bíblia fala, o Senhor Jesus disse a samaritana, que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores, não é adoração apenas, é o adorador, porque Deus fala que não adianta você buscar Ele com os lábios e o coração para o quê? Longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.